Jogos de PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch pelos melhores preços você encontra na loja SN Games, links aí na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Colusti volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo. E bom galera, durante toda essa semana, o principal assunto da internet foi Cyberpunk 2077. Seja aí pelo ator Ken Reeves, que vai estar no jogo, e isso obviamente chamou a atenção de todo mundo. Seja pelo jogo, pelo trailer que acabou impressionando, seja lá pela gameplay que foi mostrada, as portas fechadas para a imprensa que está todo mundo falando muito bem. E estava demorando para sair alguma polêmica sobre Cyberpunk. Parece que a grande mídia, que as pessoas sempre tem que encontrar um motivo para implicar com tudo, não tem jeito. E realmente isso aqui para mim é algo absurdo, de ridículo. E é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo para cá, porque são coisas que muitas vezes a pessoa que não está por dentro acaba lendo uma matéria, acaba ouvindo alguém falar e o jogo fica aí com uma fama errada, enfim. Então estou trazendo para cá para tentar mostrar a real situação da coisa. Mas pessoal, como nós sabemos, aí recentemente a CD anunciou uma parceria com a NVIDIA, que eles desenvolveram uma tecnologia e tal. E com isso, houveram algumas divulgações de fotos mostrando mais de Cyberpunk. E obviamente, uma dessas fotos foi aí o que causou toda essa grande treta, toda essa grande polêmica. Porque em uma das fotos é possível a gente ver um cartaz escrito, misture tudo aí na tradução literal. E nesse cartaz, pessoal, tem a imagem de uma mulher que tem um pênis. Dá para você ver claramente ali um pênis nessa mulher, enfim, esse robô, né cara? Lembrando que a gente está falando aí de Cyberpunk, de universo Cyberpunk. E essa imagem, pessoal, foi o suficiente para causar aí uma tremenda confusão. Então, uma imagem, cara, causou aí uma tremenda confusão que até os próprios desenvolvedores tiveram que dar entrevistas a respeito do assunto. Bom, pessoal, depois dessa foto que foi divulgada e tal, ixi, cara, o Twitter pegou fogo. E com isso, parte da mídia começou a criticar, falando que o jogo estava fazendo uma hiper sensualização. Que o jogo estava apelando, que era abusivo, que onde já se viu e tal. E, cara, isso com a entrevista, né, que não foi só uma pessoa da CD, não. Se não me engano, foram duas pessoas que tiveram que dar entrevistas. Inclusive, um dos diretores, o cara que fez a arte, inclusive, falou, né? Uma das diretoras de artes da CD também deu uma entrevista. E eles comentaram que é apenas uma coisa lógica, tendo em vista que o jogo se passa em 2077, cara. Então, imagina como que vai ser daqui a 50 anos. Vão ter pessoas dos mais variados tipos possíveis. E eu acho legal ter essa inclusão e tal. Eu não vejo nenhum problema, cara, de ter lá uma mulher que vai ter um pênis, um, enfim, que seja um robô trans, algo do tipo. Foi até legal ali, cara, o cartaz, misture tudo. Eu acho bacana, achei bacana a ideia. Só que, pelo visto, né, a CD pensou que isso fosse ter um impacto positivo. Só que, pra variar, todo mundo tem que acabar problematizando a coisa, né? Parece que é a mania aí do século XXI, da nossa geração. Todo mundo tem que problematizar tudo. Inclusive, foi assim com The Witcher 3. Quando saíram matérias falando que o jogo era um jogo machista e etc. Que, inclusive, saíram matérias falando que a CD era homofóbica. Foi, cara, cada matéria tosca. E aí nós temos esse novo episódio a respeito de Cyberpunk. Pessoal, por que eu resolvo sempre, às vezes, trazer esse assunto, né, esse tipo de coisa pro canal? Porque são matérias que muitas vezes são tendenciosas e elas servem unicamente pra manchar a imagem da empresa perante ao cenário. Porque se você pega uma comunidade LGBT que é grande e tal, os caras vão ficar ofendidos com isso, possivelmente. Porque, ah, tá usando a hipersensualização ali, estão fazendo conteúdo apelativo, eles querem usar daquela imagem pra chamar atenção. E não foi isso, cara. Apenas é uma leitura de como pode ser o futuro de Cyberpunk. Na própria entrevista, eles falaram que Cyberpunk tem um futuro distópico, onde megas empresas acabam, né, abusando desse tipo de coisa. Da hipersensualização, que são empresas bem agressivas, então eles têm que chamar atenção de alguma forma. E talvez aquela empresa ali de refrigerante, não sei, pra chamar atenção teve que fazer aquele anúncio e ponto final. Não tem que ficar gerando confusão em cima disso. Foi uma imagem que virou aí uma bola de neve e eu cansei de ler matérias sobre isso e tal. Enfim, acho que todos os sites nacionais divulgaram isso, os sites gringos que eu acompanho também divulgaram essas matérias, a entrevista e tal. E como eu falei, pessoal, é somente um alerta pra vocês. Não vamos aí acabar, né, caindo nesse papinho de sempre. A gente conhece a CD. A CD não é uma empresa que faria esse tipo de coisa. Ah, vamos aqui tentar contextualizar uma parada pra chamar atenção. Sendo que os caras tinham Ken Reeves no trailer. Por que que ele mostrar uma imagem depois pra chamar atenção, entende? Foi apenas ali o trabalho deles. É uma coisa que tá dentro do contexto do jogo. Não foi algo forçado ou algo do tipo. Então, eu não vejo problema algum em ter lá uma mulher, um robozinho lá do sexo feminino como um pênis, cara. Então, ainda mais você olhando a propaganda, né, do misturo e tudo, faz sentido. Então, cara, é somente pessoas querendo causar problemas. Cada vez mais essas pessoas querem chamar atenção, né, e denegrir a imagem da empresa. Só que eu acho legal deixar vocês informados aí. E, claro, pessoal, comentem aí embaixo no campo dos comentários a opinião de vocês, cara. Os comentários aqui, a área de debate pra vocês falarem bastante. Então, comenta aí a respeito dessa, cara, dessa polêmica idiota que mais uma vez, né, está circundando aí Cyberpunk também esse dia. Assim como nós tivemos com o The Witcher 3. Eu trouxe um vídeo na época falando sobre aquilo que eu achei um absurdo. Então, novamente, resolvi trazer pra cá falando sobre essa polêmica de Cyberpunk 2077. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Valeu. Falou. E seá. Vamos lá.